Olá pessoal bem-vindo ao meu canal do YouTube Alexandre o Grande hoje eu vou estar ensinando para vocês como resolver esse defeito aqui pessoal ó primeiramente eu tô com essa placa mãe tá positivo placa mãe DDR2 tá bom e a gente vai resolver esse problema ó a driver error pressione F1 resume que que a gente vai fazer para nós resolver esse problema pessoal muito simples muito fácil tá bom primeiramente aqui por onde a gente começa pessoal tá primeiramente a gente vai começar lógico né pelo lado aqui do computador né antes de nós ir para a tela inicial a gente vai para o computador vocês vão usar um multímetro digital tá ou analógico de preferência tá a gente vai testar aqui essa bateria para nós ver se ela tem uma tensão praticamente acima de 2 volts tá aqui eu vou colocar o positivo e aqui o negativo tá e eu tô vendo que ela tem uma tensão de um ponto ela tem um ponto 80 um ponto 75 então tá no padrão pessoal tá no padrão tá bom eu vou e mesmo assim eu vou tirar essa bateria e aí eu vou tirar essa bateria aqui pessoal onde nós resolver esse problema tá eu vou usar uma pinça aqui tá por segurança aqui tá bom tomar cuidado para não machucar a placa também tá só para tirar a bateria mesmo eu já desloquei ela no canto praticamente aqui eu dei umas deslocada nela tá vendo ó vocês vão tirar ela não precisa ter medo não tá ó tirei a bateria tá bom tá bom deixa eu medir ela aqui para nós ver se ela tá corretamente certo eu tenho três outros mas eu vou colocar outra talvez aí possa ser que ela essa bateria mesmo tendo a tensão correta não sei o que tá acontecendo né ou pode ser até mesmo defeito na placa mas tá aqui ó bateria tem a tensão correta também coloquei outra mais nova né segurar as informações da bios tá primeiramente vai se você tem um computador e tá apresentando esse defeito a driver erro f1 torres 1 praticamente o defeito tá na bateria então você vai ter que comprar uma bateria nova e substituir ela tá ou possa ser pessoal que seja defeito tá no circuito da bateria tá bom que não tá conseguindo gravar as informações tá então são dois tipos de defeito tá vamos lá a outra tela agora agora pessoal vocês examinou lá tensão da bateria tá correta vocês vão clicar DEL primeiro e depois F1 tá ó DEL e F1 tá deixa eu desligar aqui talvez eu mexer aqui na mexe no circuito ele acabou parando aqui né vamos ó vou mexer agora ó pronto agora pessoal a gente vai fazer o seguinte vocês vão clicar ENTER no teclado e aqui embaixo vocês vão colocar a opção NOT START tá vocês vão voltar com ASCII e seleciona SALVE VISIT pronto vamos ver se praticamente vai apresentar driver erro 1 ou se vai entrar automaticamente na tela inicial do sistema operacional do índice vamos lá deixa eu ver vamos ver o que aconteceu aqui vamos ver agora eu desliguei na tomada e liguei de novo e o problema foi automaticamente resolvido pessoal vocês podem ver que agora o sistema está iniciando automaticamente direto no sistema operacional beleza pessoal tá aí o vídeo espero que tenham ajudado inscreva no canal compartilha e até a próxima pessoal valeu